Escolheu por Sua herança, feliz do povo do Senhor, escolheu por Sua herança. Ele é a palavra do Senhor, e tudo bem que faz, merece fé. Deus ama a luz e reivindica a justiça, transforma em tudo até a Sua graça. Escolheu por Sua herança, feliz do povo do Senhor, escolheu por Sua herança. Escolheu por Sua herança, feliz do povo do Senhor, escolheu por Sua herança. Escolheu por Sua herança, feliz do povo do Senhor, escolheu por Sua herança. Escolheu por Sua herança, feliz do povo do Senhor, escolheu por Sua herança. 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 Fez o povo que o Senhor escolheu por sua herança Fez o povo que o Senhor escolheu por sua herança